O beijo está no centro das demonstrações de afeto um pouco por todo o mundo, em especial nos países no sul da Europa. Uns são mais icónicos do que outros, mas todos servem para demonstrar afetos entre namorados ou amigos. Exemplo disso, o cumprimento entre o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte durante uma cimeira em Nápoles, na semana passada. No entanto, este tipo de cumprimento poderá ter de ser suprimido para evitar a propagação do novo coronavírus. As autoridades italianas sugeriram que a natureza demonstrativa de afetos dos italianos poderia estar a contribuir para que o Covid-19 se espalhe no país. No entanto, beijar ainda não é proibido. Está tudo normal, como de costume, como antes. Nós abraçamos-nos, beijamos-nos, apanhamos um metro tudo, é a vida normal, estamos calmos e tranquilos. Continuamos a saudar-nos normalmente porque também é um vírus que tem o número de mortes de 2%. A gripe tem mais mortes, então não vamos brincar com isso. A Itália conta com cerca de 1.700 casos confirmados do novo coronavírus e 34 mortos.